Eu sou a Carol de Santo André Quero agradecer pelo papo de graça E por tudo que você tem proporcionado Tô mandando um videozinho aí pra você ver como que a gente se diverte Porque essa criançada só quer saber de tablet, computador, celular Tô ensinando eles umas coisas do nosso tempo Vê aí Tô gravando, tá? Só pra você saber É um fracasso, olha Ih, Carol, viva Carol Fracasso nada, Carol Isso aí é o maior sucesso Isso aí bomba Escorregar na grama Papelão Meu Deus, a última vez que eu brinquei disso Foi na Califórnia Meus filhos já deviam ter O mais velho tava com 12 anos E em cima da nossa casa tinha uma montanha Que nevava E aí eu me lembro que Eu gostava de ir com eles pra lá E pegar aquelas tábuas E no esquio eu não vinha Mas eu sentava na tábua e vinha lá de cima Mas aaaah Maior delícia, meu Deus Melhor do que mil games É brincar disso E faz um bem pra alma Pra cabeça Parabéns, Carol E mandem pra nós Como a Carol fez Os seus vídeos aqui No nosso WhatsApp No número que você está vendo Tá bom? Façam isto Eu vou ficar muito, muito feliz Claro que eles E me lavar Aliás E me ouvindo Beijo Obrigado.